41 bilhões de reais foi o faturamento do setor de franquias no Brasil só no primeiro trimestre deste ano. E esse modelo de negócios é cada vez mais utilizado pelos empresários. Espaço reduzido, poucos funcionários e um sistema onde o cliente monta o próprio prato. Este é o modelo compacto de um restaurante de comida mexicana, criado em Curitiba há 12 anos. Em 2011, o empresário abriu esta loja piloto em um shopping e no ano seguinte abriu a primeira franquia. Hoje são nove e o número vai aumentar. Abrir agora, semana que vem, abrir a loja do Joque, vai abrir do Bariguim em julho. A gente também deve abrir no final do ano, no próximo ano, um shopping outlet lá em Campo Largo. E a gente quer expandir para o interior do Paraná, cidades acima de 150 mil habitantes e Santa Catarina. Esse é o nosso foco daqui para frente, interior e Santa Catarina. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o setor cresceu 7% nos primeiros três meses deste ano. Um ritmo mais intenso se comparado com o mesmo período de 2018, quando o índice ficou em 5,1%. O faturamento passou de R$ 38 bilhões para R$ 41 bilhões. O motivo é o tipo de negócio da franquia. O produto já foi testado e aprovado pelo consumidor. O investimento é menor e os riscos também. Todos aqueles problemas de uma operação nova, a gente já passou, a gente já corrigiu. Então, o risco para um empreendedor, para um franqueado entrar no negócio é muito menor do que ele abrir uma marca nova, desenvolver a marca, sem falar nos custos. Para você desenvolver uma marca nova, testar, então o custo fica muito alto. Então, ele pega uma marca, um conceito que já está testado, ele compra no Hall. E isso é uma facilidade para aquele empreendedor, alguém que vai montar o seu primeiro negócio, tem medo do risco. O modelo de franquia, qualquer que seja a franquia, ele já tem uma noção de qual será o faturamento, qual será o resultado, porque isso já foi testado. E praticamente o modelo é entregue pronto. Ele dá uma participação para a empresa franqueadora, que criou o modelo, mas que acaba compensando, porque ele não vai, como foi mostrado na reportagem, tem um gasto, por exemplo, com divulgação. Vários problemas que já são resolvidos pela empresa franqueadora. Por isso o modelo está crescendo, porque passa uma segurança maior para o empreendedor que não tem ainda experiência nesse mercado e já encontra um pacote pronto.